Caralho, o outro ministro do turismo é o Ronaldinho Gaúcho. Caralho, preso no Paraguai com passaporte falso. Cara, não é possível não, velho. Não é possível que o mundo é tão bom comigo assim, não, cara. Que nenhum comediante consegue escrever a história do Brasil tão engraçada como Jesus tá fazendo. Caralho, a senhora do destino é uma grande humorista, velho. Meu Deus do céu, como é que o ministro do turismo é o Ronaldinho e mesmo assim ele é preso com passaporte falso num país onde tu entra com RG. Cara, tem que agradecer ao Jeová, mano. Não é possível tanta coincidência alegre na minha vida, não, cara. Ele com a porra da carteira paraguaia muito escrota, mano. Muito escrota, aquela cara lá. Ronaldito. E os caras me sem graça, né? Que tendo que prender o Ronaldinho é fã. Ô, Ronaldito. Eu sou teu fã, mas tá difícil de defender-te. És muito burro. É paraguaço. E o Ronaldinho... Si, si, si. Mucho paraguaço. Oh, não consigo acreditar-te porque tu sobrenome és gaúcho. E o mais legal é que o Ronaldinho foi pê-lo. Não sei se vocês viram a foto do Ronaldinho preso. Ele algemado, sorrindo. Acabou com o Alegre, meu amigo. Caralho, quando eu falo de rolê alternativo, rolê aleatório, caralho. Porra, mas dentro da cadeia do Paraguai. Os presos. Esse cara vai longe mesmo. Caralho, imagina a disputa pra botar no time. Não, o Ronaldinho é do nosso time. E ele sorrindo, porra. O cara perguntou, essa carteira de... Esse passaporte é seu? Sempre sorrindo assim. E agora eu começo a achar que ele não tá sorrindo. É que a estrutura óssea do... Do rosto dele... A impressão é que eu tenho que ter dois ossos aqui na... Que deixa a cara dele assim, entendeu? E a impressão é que ele tá sempre rindo, mas ele não tá. Ele só tá assim. Aí ele tá triste, chorando, rindo.